Preto poeta da ilha, 48 milhas, eu corro pra longe De quem acha que eu só vivo na praia, drogado igual branco pagando de monge Não tô na lagoa, de boa, fumando, nem tô em coqueiras, correndo no barque Jurerei, nunca nem fui, só vou se for pra fazer show, e é bom que me pague Flo Cruz e Souza, só depois de morto que eu ganho meu próprio palácio Afro indígena, rima que atinge na cara de quem fala que é fácil Não é fala que eu faço, calculo meu passo, contando as bala tipo Django Rio Vermelho e Biguaçu, dando biquentú com o Roma misturado que o Sambô O Arloque e as margens, dominando a ilha e destronando os otários Feliz é quem sabe o nome completo da Igreja do Rosário Meu caderno de rima é o Death Note, MC ruim eu mato a cada verso Sou melhor nessa porra de universo, cês não são nem menção no meu diário Querem imensão no meu corre diário, mas nunca calçam o meu sapato Tu sonha em falar qualquer coisa pra mim na quebrada, responde por desacato Teu verso tá no chão jogado, eu cato, lugar de lixo não é na calçada Sempre lendo Machado de Assis, mas com o de Xangô não me falta nada Terra das bruxas não se assusta, é eixo quem me guia noisgueira Somos revolta quilombola, preto até na tinta da caneta De bombeta, branco e vinho, a meta ainda é a mesma A morte de todos os racistas e fartura pros preto na mesa Em desterro a cena é feia, os brancos é algo complexo Se apropriam da nossa cultura, não debatem os seus privilégios Pouca preta no hype é sério, muita tretas preta no estéreo Movimento não reconhece, pois é surdo, branco e hétero A visão que remete ao inferno é o trap sem conteúdo Cês não pagam a pensão do filho, ainda quer pagar de adulto Esse som é tudo adubo, pra não falar algo pior Nem me preocupo com essa cena, pois eu sei que o boom-bap é melhor Cês só sabem falar de Dior, as atitudes são as pior Cês troca o filho pela ex, e no som diz que aguenta o B.O. Cês ostenta muito tênis, bosta de linha e pó E não tem a consciência de comprar roupa pro seu menor Preto poeta da ilha, não calcula em milhas, no rap tô longe Aqui cantos, criada quebrada, mamãe ensinava como ser homem Nós dá o tapa, e a mão não se esconde Postura condizente, com que cê cospe no microfone Pois nós dá o tapa, e a mão não se esconde Postura condizente, com que cê cospe no microfone É isso que me quer, é isso 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 que me quer, é isso que me quer Tchau, tchau